Eu sou o Fantasma do Medo, música e letra para o Paulo Assis e Zé Lima, lá de Mossoró. Ele é autor, compositor, violeiro, cantador, ainda por cima locutor, tem um programa em Mossoró, numa televisão. Meu conterrâneo, fizemos essa música há muito tempo e vou dedicar a todos os santanenses. Fantasma do Medo, violão de doze cordas, Paulo Assis e voz. Três, quatro. Eu sou o Fantasma do Medo, guardião da saudade. Nas sombras das cintas, das velhas cidades, não conheço o prazer. Nunca soube do amor, meu corpo foi faldo. Meu sonho perdido, na terra de um pedido, no terra de um pedido. Falturando a alma, sangrando em pedido. Eu sou o espírito do povo e do povo. Eu sei das pessoas, que não sabem delas, nem criam pra elas, com sentimentos e paz. Esquecem, meu bem, a beleza da gente, não dá doce nem, nem rega o que tá aí. Não sabem do amor, nunca sabem de nada. Só ficam paradas, olhando os sinais. Eu pego tudo, que o que há vem vindo. Amanhã é lindo, com tudo o que faz. Amanhã é lindo, com tudo o que faz.